Bem-vindos novamente aos vídeos do C Sharp. Neste vídeo vamos complicar um pouco mais as coisas no que diz respeito ao desenho de texto, uma vez que vamos explorar dois métodos da classe Graphics, designadamente o Translate Transform e Rotate Transform. O que estes dois métodos conjugados vão nos permitir é poder desenhar uma determinada frase com um determinado ângulo de inclinação, ok? E nada melhor para ver o resultado do que começar já a colocar aqui texto. Então vamos começar por definir aqui o seguinte, desenhar, o desenhador, ponto, e agora vamos usar o Translate Transform. E esta propriedade Translate Transform vai permitir-me alterar o eixo a partir do qual a rotação do meu canvas, isto é, do meu espaço de desenho vai ser feita. Ora, o que é que isto significa? Significa-se que se eu criasse agora aqui um retângulo deste também para introduzir lá texto, a origem do ponto de transformação ou do ponto de rotação seria este ponto. No entanto, eu vou deslocar esta origem para o centro da minha pic-imagem. Então, para fazer isso, eu vou fazer simplesmente da seguinte forma. Neste caso, pic-imagem.width sobre 2, vírgula pic-imagem.ave sobre 2. Então, neste caso, eu simplesmente transformei, isto é, alterei o ponto onde vou poder rodar a minha folha, alterei-o para o centro deste campo. Para quê? Para eu agora poder rodar a folha e poder ir desenhando a partir destas coordenadas, ok? Vou agora criar aqui um ciclo para vocês poderem verificar qual é o resultado do Rotate Transform aplicado ao DrawString. Então, vou criar um ciclo do tipo, ciclo for, int de m igual a 0, e enquanto o m for menor que 360, o m vai aumentar 45 graus a cada volta, ok? Agora, vou fazer o seguinte. Agora vou, então, colocar aqui o desenhador, ponto, Rotate Transform e depois vou definir o ângulo. Ora, o ângulo vai ser o valor de m. e em seguida vou desenhar, desenhador, ponto, drawString e neste caso vou utilizar aqui basicamente isto, o texto, vírgula, a letra, a cor e vou definir aqui o ponto, neste caso, newPoint de 0,0. Ok? E vamos então experimentar para ver qual é o resultado desta implementação. Cá está, e executar, e reparem nesta confusão que é que vai, minha Nossa Senhora. Fiz uma espécie de uma rosa dos ventos com a frase, esta é a frase. Ora, o que aconteceu basicamente foi que, em cada volta do ciclo, o ângulo de m foi aumentado em 45 graus. O que quer dizer que começou por ser aqui, esta é a frase, depois a folha foi rodada a 45 graus, e eu voltei a desenhar esta é a frase nas mesmas coordenadas, mas uma vez que a folha estava rodada a 45 graus, automaticamente o seu aspecto vai ser completamente diferente. Isto é, vai aparecer aqui inclinado 45 graus. E o mesmo ocorreu durante o resto dos valores atribuídos pelo ciclo. Vamos aqui tentar clarificar um bocadinho melhor isto. Vamos aumentar a distância daqui, isto é, aumentar a distância deste ponto, relativamente ao ponto de rotação. E então vamos colocar, por exemplo, aqui 20,0. E reparem como agora o texto já vai aparecer afastado, isto é, o ponto de rotação está ao gurs aqui, e eu coloquei as coordenadas 20,0. E a partir daí pedi para que fosse desenhado o valor, esta é a frase. Eu posso tentar completar aqui um bocadinho mais esta ideia, para perceberem o que é que acontece realmente na prática, se eu criar aqui uma estrutura do tipo Rectangle. REC é igual a NEW Rectangle de 0,0, e agora vou colocar aqui um valor que seja mais ou menos suficiente para aparecer a frase, por exemplo, 100,20. Dentro daqui do desenhador, eu vou desenhar, antes do drawStain, vou desenhar o meu retângulo, neste caso, drawRectangle, e agora vou passar para lá lápis, eu penso que não tenho lápis criado, então vou criar aqui inlineNewPen de color.lightGrey, vírgula 2, e agora vírgula o Rectangle, neste caso, REC. Ok? E reparem então o que é que vai acontecer. Neste caso eu não vou introduzir lá o texto dentro do retângulo, mas é para perceberem também que o próprio retângulo é influenciado pelo Rotate Transform. Reparem, cá está então o retângulo ali a ser desenhado, dá este efeito muito interessante, mas que nós vamos já aqui alterar, porque a coordenada inicial do retângulo é 0,0, como podem ver aqui. Se eu colocar aqui 20,0, reparem o que é que vai acontecer, cá está, esta é a frase, e o retângulo praticamente a incidir, a mostrar o que é que na prática acontece com o sistema de rotação. Reparem, portanto, o ponto de rotação existe aqui, aliás, nós podemos aqui assinalá-lo da seguinte forma, desenhador.fill ellipse, pode ser, e agora vamos definir aqui um new solid brush color.red, e depois um new rectangle, new rect, ou new rectangle, ok, estava certo, um new rectangle, de, vamos aqui colocar, menos 2, vírgula menos 2, vírgula 5, vírgula 5, ok, parece-me bastante complicado, mas não. Vamos ver aqui então o que é que vai acontecer, vamos criar ali um retângulo, assinalar o ponto de transformação, e vamos então colocá-lo aqui, desenhador, ponto draw rect, ou melhor neste caso fill, vamos colocar o fill rectangle, ok, neste caso new solid brush color ponto green, vamos colocar um ponto a verde, e vírgula o rect, neste caso, ok, nós temos aqui a fazer coisas em duplicado, que não há necessidade, está ali em cima o draw rect, está tudo bem, ok, vamos então experimentar, e reparem então o que é que acontece, está aqui o ponto de rotação assinalado, e basicamente, é isto que o rotate transform permite fazer, é rodar, a forma, rodar a minha folha, de forma a que o texto desenhado, vá sendo alterado de posição, este tipo de métodos, do translate transform, transform e do rotate transform, exigem alguma experimentação, para se conseguir perceber muito bem, qual é o seu mecanismo de funcionamento, ao fim de algum tempo, será mais fácil de perceberem, portanto, basicamente, e em jeito de conclusão, o translate transform, permite deslocar, o ponto, a partir do qual, vai ser rodada a folha, ok, e este ponto, corresponde sempre, inicialmente e por defeito, ao canto superior direito, ok, se eu deslocar este canto superior direito, para o centro, é evidente que ele vai rodar sempre, à volta desse centro, não é, e portanto, depois podemos usar, o rotate transform, definindo, qual é o número de graus, que nós queremos rodar, para dessa forma, conseguirmos obter, então, este efeito, de folha rodada, e o texto impresso, se eu colocar aqui, por exemplo, sobre 15 em 15, reparem que, vamos ter aqui, muito mais valores, a serem apresentados, ok, e desta forma, vimos então, basicamente, como utilizar, o translate transform, e o rotate transform.